Um homem foi preso também, acusado de tráfico, lá na cidade de Cambé. 35 pedras de crack prontas para venda, 153 gramas de maconha, material para a embalagem, o chamado papel alumínio, um pé de maconha num pequeno vaso, um HT, um radiotransmissor, na frequência da polícia militar e preso, o Alexandro Gaspar Espíndola, 21 anos. Os policiais militares estavam em patrulhamento pelo Jardim Tupi, quando abordaram o rapaz, já tentando vender a droga para outro, um usuário de drogas. E todos trazidos aqui para a delegacia da cidade de Cambé. O delegado autuou em flagrante o rapaz que já tem passagens pela polícia. Ficaram no tráfico o Alexandro, não só pela quantidade da droga que foi encontrada com ele, mas pelo fato de ele estar comercializando essa droga. Foram apreendidos maconha e crack. Agora, tinha até um pezinho de maconha, diz que ele é usuário, né, doutor? Mas estava vendendo, não tão caracteriza o tráfico de entorpecentes. E com relação ao HT, doutor? O HT, ele estava sintonizado na canaleta da PM, justamente para ouvir a movimentação. Esse HT será apreendido. Agora, material para a embalagem também, mas caracterizando o tráfico ainda, né? Sim, tudo ali caracteriza a traficância. Em razão disso, ele vai ser autuado pelo tráfico de droga. A questão do usuário, que estava quase comprando dele, doutor? Então, como não foi pego droga com o usuário, né, então ele vai ser ouvido como testemunha e liberado. O rapaz que já teve, inclusive, passagens por essa delegacia fica no tráfico agora, né, doutor? Sim, ele tem uma passagem por receptação, né, alguns anos atrás, aqui mesmo em Cambé, e agora ele vai ser recolhido pelo tráfico de droga. Fala, é que você estava vendendo mesmo a droga? Estava. Há quanto tempo você faz isso? Não, peguei hoje. Peguei hoje. Mas como é que pega assim, já vai vendendo? Estava sem trabalhar, estava precisando de pagar a conta da minha água de casa, e eu peguei para me vender. Mas desempregado, vai se meter com o tráfico? Tinha a única chance que eu tinha essa. É? E essa droga que você conseguiu como? Você pegou, lógico, né, de outra pessoa. É um traficante lá da vila? Não, daí eu já não posso falar nada. Você não pode falar, nem pode, né? Não, é minha mesmo, já era. Estava vendendo de tudo? Não, só tinha pedra, só. A maconha era para me fumar. No caso, você é viciado daí? De maconha. E o rapaz, foi comprar de você, não? Foi. Você era freguês, você começou hoje? Comecei hoje. Como é que ele sabia que você estava vendendo? Porque ele foi ali na esquina, ele estava subindo, e eu estava ali, e ele perguntou. Aí eu estava tendo. Ele perguntou, tem um chá aí, você vai? Ele tem alguma coisa? Eu falei, tem. Aí ele foi lá e comprou. Esse HT na frequência da Polícia Militar? HT eu comprei faz tempo. Comprei de um cara lá de Londrina, aí eu peguei e deixei lá em casa do guardão. Mas você estava ouvindo a polícia? Não, nunca usei. Estava até descarregado. É, está aí, né? E o delegado autuou o rapaz para o tráfico, tá?